Salve povo bom! Estamos aqui para mais uma próxima boa aqui com o Vaideco. E aqui está bem de tardezinha, né, seu Raimundo? É, bem de tardezinha. Eu estou aqui assentado, assustado, rapaz. Estamos aqui ali na frente da Serra do Boi Morto. É, conversando com vocês. Tem o São Vito aqui deste lado. Nós não estamos chegando na pedra, mas é uma pedra muito alta. Eu tinha vontade de vocês virem aqui e mandar eu subir em cima da pedra. Quem sabe não dá certo um dia a gente ir lá, né? Se vocês virem aqui eu vou subir em cima da pedra. Exatamente. Quando nós estivés lá em cima da pedra, vocês estão enxergando nós como umas criancinhas bem pequenininhas. Mas tem para nós subir, tem para nós descer. Aí nós temos aí, como eu falei para vocês, para vocês, seu Raimundo, que no próximo sábado aqui está vindo aqui uns fãs aí seus aí. Estou esperando. Vai chegar aqui, a gente vai aí se sentar. Vai ser sábado mais ou menos uma hora dessa, tardezinha, quando está uns causos aqui. Estou esperando aqui todas as horas. Exatamente. Com aquela pessoa que sou deste localizado aqui. Aí vai ter um caosinho hoje aí de um verdadeiro aí, uma caçada com o Vézé Preto, né? O Vézé Preto e o Vézade. Exatamente. O Vézé Preto, até hoje, seu Raimundo não tinha falado dele numa caçada. Não, é no caçada. E aí nós temos aí, seu Raimundo, antes do caos, de contar o caos, eu mando um abraço aí para o Bruno Ferreira, de Boa Viagem, no Ceará. Bruno Ferreira, de Boa Viagem, no Ceará. Ô, seu Bruno, um alô para você, rapaz, um forte abraço, que eu mando daqui, que de perto eu não posso dar, mas estou mandando um forte abraço para você, rapaz. Aí tem o Daniel, que é do Paraíso Tocantins. Daniel, outro abraço para você. Paraíso Tocantins. Paraíso Tocantins. Ele até falou, diga para o seu Dito. Eu conheço Tocantins. Ele disse, ele diga para o seu Dito que é aquele onde o, do caso que ele contou do Sucuri. Foi. Eu conheço Tocantins. Uma mulher, enganei os cabos, os cabos ficaram dormindo. Exato. Nas redes eu... Aí manda um abraço aí para o Clóvis Santos. O Clóvis todo assiste nossos vídeos direto. Clóvis Santos, rapaz. Também vou mandar um forte abraço para você. De longe, porque de perto nós não podemos se ver. E pode ainda se ver ainda, mas eu não sei. E um abraço aí para o Daniel Souza, no Maranhão. Ô, Daniel Souza, rapaz. Outro forte abraço para vocês. Mas você só me pede um abraço. Nunca manda um para mim, rapaz. Ele manda, eles mandam. Manda? Manda um direto. Porra, estou eu quem estou errado. Eles mandam um abraço direto para o seu Raimundo. Pois é, rapaz. O carinho desse pessoal é muito grande com a gente. É muito grande com a gente. Ele só tem o que agradecer. E eu também sou a cara. O Daniel Souza até pergunta se o seu Raimundo já caçou o Caetitu. Não. Aqui na região não tem, né? Nunca. Aqui dá para aparecer uns, mas foi difícil. Então, hoje tem aqui para o lado da Fazenda dos Rubens. Mas eu nunca caçei, não. Também não. Pois é isso aí, gente. Eu sou uma caçada que eu nunca fiz. É isso aí, assistam o vídeo, deixem um like, compartilhem o vídeo para chegar mais pessoas. E quem não for inscrito, mas que gosta de um bom caos aqui do sertão nordestino, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro sempre que a gente colocar um novo vídeo. Pois vamos usar o caos aí, do verdadeiro. São nordestino velho, daqui, arrasado. Mas, fui um caçador. Pois vamos usar o caos aí. O caos do verdadeiro aí. Do verdadeiro. Com o Zé Preto. Eu saí daqui, aqui para o lado da Baixa do Bonde, com o Zé Preto e o Vé Jairo, para nós caçar uns tatuos. Nós estávamos trabalhando nas divãs, na casa de varinha. Vamos caçar um verdadeiro para nós amanhã comer. Eu digo, vamos. Nós entramos aqui, para o lado da Lagoza Martim, deixando a Lagoza Martim ali à direita, e nós entramos. Rapaz, chegou lá dentro do cachorro, acabou o verdadeiro. Nós matemos. Aí, vamos dar uma volta mais para dentro. Entremos. Na hora que nós fomos entrando, o cachorro acabou o outro rapaz. Parece que vinha topar de testa com nós. Eu, opa, a caçada está boa. Quando nós... Olha, ele entrou num buraquinho, e ele só ia quebrando assim, e puxando a terra, puxando a terra. Até quando ele pegou o verdadeiro. Ele era meu cunhado. Disse, nós já matemos dois, vamos matar por aqui. Se eles acordam aqui perto, nós vamos matar. Se não acordam, nós vamos ficar. Dois já chegam. Os verdadeiros azar brancos, que eram um tamanho terrível. Aí, ele deitou. Dentro daquele buraquinho que ele tinha feito, com a cabeça em cima da rebanceira, bem assim, então, hoje me lembro, com a cabeça em cima da rebanceira, assim, e eu, mas o Jaime, eu deitei de um lado e o Jaime deitou de outro. Rapaz, mas quando foi uma certa hora, nós vimos aquela bagunça terrível. Os cachorros devem ver daquilo, aí a bicha vem e repudê-la. Era uma raposa azeda. Vixe. Essa raposa, quando saiu, saiu como uma fera. Eu inei logo num pé de quebra-facão, fiquei lá em cima, as gado quebra-facão. Foi uma bagunça danada. Querendo quebrar comigo, o velho Jaime tomou medo do mesmo jeito. Aí, o compadre Zé Preto entrou com ela, ele tinha uma facona granta, batia na cara dela. Quando ela avançava na perna dele, ele batia com a faca. E os cachorros? Os cachorros queriam que o velhão, mas o cachorro tem medo de pegar a raposa azeda. Você sabe disso? E eles conhecem. Conhecem. Uma raposa que não está azeda, o cachorro nafraga ela. Uma raposa azeda, ela não quer não. Mas se conhece. Aí, rapaz, eu mando o velho Jaime lá em cima. E o velho Zé Preto entrançou com essa raposa e brigou com ela e brigou até com ele. Olha, quando ele acabou de matar ela, a cara dela assim para um lado e o outro, estava a dor da pepinada da faca dele, que era quase como uma faca. A faca anda bem grande. Ele caiu e ficou com as pernas abertas. Ela avançava na perna dele e batia com a faca. Avançava na perna dele e batia com a faca. Até quando ela, o muro ficou um pouquinho, tocou a faca em cima das costelas dela e segurou na faca dele. Agora, diabo, eu quero ver. O que foi que ele fez? Estava caçado em umas botas, vendo que diabo era. Aí, pôde se levantar e pisou no pescoço dela e segurou, encalcou, puxou a faca e encalcou de novo. Umas poucas vezes. Quando ele tirou, ele já tinha aprontado. Aí, olhou para um lado e outro. Dá um teu vergonha, disse. Olhou para um lado e outro. Veja, nem com o padre Raimundo. Eu falei, não é senhor, não é as gato. O que, rapaz? Matou a bicha. Eu disse, avi marido, se fosse por vocês, eu já tinha até me engolido. Menino. E aí, eu calei a boca com o meu cumpadiado. Calei uma boca, aí fiquei, mas ele nafragou ela. Jogou para lá. Os cachorro, quando chegava, só fazia, olha assim. O cachorro conhece a raposa dele, rapaz. Aí, nós fiquemos. Ele empurrou ela para lá, nós mancei o modelo disso. Aí, quando nós mancei o modelo, que o sol ia saindo. Bora, rapaz. Ainda tem coragem de ir. Já desceram das gadas os quebra-facão. Mas ele tirou nós de ter mesmo, rapaz. Mas nós fizemos uma covardia mesmo. Mas não tinha jeito mais. Ele já estava brigando com a faca deste tamanho. E nós ainda ia entrar no meio fazendo o quê? Era correr, era estranho. É o jeito que era correr, porque era arriscado ele furar um de nós. Porque ele já estava naquela luta feroz, marinado, uma rabicha. Uma raposa azeda é uma fera, rapaz. É perigosa. Ela é perigosa mesmo. Olha, a raposa azeda é tão treiçoeira, se ela tiver clara aqui, ela procura a sombra de uma casa, uma dela vir por a sombra da casa todo o tempo. Diz que está na azeda, não tem noção. A raposa azeda tem, porque ela não vem por o claro de jeito nenhum. Elas se entrexeram numa sombra e vêm vindo lá para cá devagarzinho, entrexeram lá na sombra, até quando ela fizer o pulo em você. É, Sr. Raimundo, recente, em 2019, tem uma mãe de um ex-aluno meu que mora no assentamento Nova Gara. Isso ali na estrada para o Garrincha ali. Eu sei. Ela disse que saiu de manhã bem cedinho, foi, pegou as ovelhas do chiqueiro, aí foi, disse que num cercado que eles têm lá, botou ela no cercado e saiu acompanhando as ovelhas. Aí saiu acompanhando as ovelhas, depois que botou as ovelhas lá para o local onde elas pastam, estava voltando aí, foi e parou na mata, olhando naquelas matas, quando pensou que não sentiu só aquela, aquela fisgada na perna. Era uma raposa. Raposa azeda. Diz que, ela disse que quando pegou o loco, pensou que tinha sido, era um bicho que tinha picado. Um cascavel, Pensou que foi a picada de coma. Depois, quando viu só aquela coisa, sacudiu a perna dela por trás. Pois é. Aí quando ela olhou para trás, aí que viu que era uma raposa. Raposa azeda. Raposa azeda. É, tomou a, teve que tomar a vacina. A dose de vacina. Exatamente. E é no pé do imbigo, arrodeando, ela disse que teve que tomar. Raposa é no pé do imbigo, arrodeando. Que bem aqui, a mulher do Valdeimar, foi morta. Mas é no pé do imbigo. Rapaz, aquilo é um inseto. Hoje acabou o marinado. Aquilo. Mas ainda tem que foi agora, a recente dessa lá. A dona Maria, a mãe desse aluno meu, foi em 2019. Pois é. Ainda a pinta, de vez em quando. Mas hoje acabou aquele tempo. Todos os anos, quando ele entrava seca, tinha raposa azeda. O Renato ali também, no Baixão do Boi, no Baixão do Boi não, no Morro dos Lagos, um tempo também, ele chegou em casa do serviço, já estava escuro. Aí o banheirinho de madeira dentro do muro, ele foi tomar um banho. Chegou lá, tirou a roupa, aí se botou água na bacia, e começou a jogar uma água na cabeça, quando pensou que não, só veio aquele negócio, aquela coisa na bunda, e começou o sacudinho na bunda dele. Aí, ele pulou, quando viu que era uma raposa, ele pensou que fosse um cachorro. Aí, quando era uma raposa azeda. Aí foi que ele disse que agarrou ela, enforcando, matou lá, enforcado. Matou enforcado. Isso foi no início dos anos 2000, que ele me contou essa história. Ele estava recendo, quando ele me contou, estava recendo que tinha tomado o remédio, tomado a vacina, é uma vacina, não sei, nunca me certifiquei o certo como esse remédio, isso é uma espécie de vacina, que é contra a raiva, acho que é uma vacina contra a raiva. É uma vacina contra a raiva. E aí ele disse que ficou com mais raiva foi dos cachorros, acho que dois ou três cachorros, deitados, bem tranquilos, dentro do muro. Não vem não. Ele na raposa azeda, não vem não.